A Bárbara Foi na frente e morreu Só ver Will, ele que não quis A glória A glória do senhor Por que você começou chutando Foi o Thiago Foi o Thiago Foi mesmo Faine Você Foi o Thiago Por que você começou chutando Foi o Thiago Agora eu fiz Mas agora eu não tirei ninguém Bateu Ou não Aí ó Viu quem bateu Não adianta começar a rodar É verdade Mas aqui você sente especial Ae Finalmente Eu to junto né Calibrei o peso ali Calibrei Ae Ai Deus do céu Caraca Nossa Nossa Molecote Foi mal Foi muito mal Que que foi você? Foi todo mundo clavado Eu chutei Ou não Não é verdade Isso Ae 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 Quem que é hoje? Você com 13 É 13 mesmo? 13 mesmo Pô Sai de casa comi bagarada Vamos ver quem que é Tem ninguém lá Aonde? No quadro Ah agora apareceu Qual que é o nome dela? Gótica Selena Gomes Maravilhosa Ae Parou de gravar Ae Gravando Ae É Não ta gravando Thiago Ué O Thiago desligou a câmera Ta gravando Ou Viu Não sei o que aconteceu Mas agora eu sou Do bichinho Não Eu sou o bichinho do neto Ah é que vocês Ficaram muito tempo parado Fica parado todo mundo Ou Will Eu sou você Will Hã? Eu sou você E se eu fosse você? Mas eu sou o neto Entendeu? Então mas eu sou você Nossa gente Então o neto é o Thiago É Que é blood twist Ué Ok É que tipo Vocês ficaram muito tempo parado Não de boa Vamo logo aí Não Vamo trocar Sai já Daí vai aparecer novos heróis também Já que quiserem trocar já O vermelho Eu quero ser o vermelho Eu quero ser aquele Raymel Eu não quero Sério? Você vai trocar o Rayman de Assim Esse aqui ó Esse é o Rayman Isso é legalzão Nossa Uma boss Eu quero ser azul Não Eu quero ser azul Gente Esse aqui é o mais legal que tem Ok Ai Para Não Sou azul E você vai ficar azul? Boa Não Calma Calma Eu vou confundir com o neto Para Para gente Oxe Vem 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 Só vai Pronto Vai Que sacanagem Nossa Eu acho que vou deixar esse espelho ai para sempre Espelho espelho meu Eu sempre tenho problema quando eu vou gravar Eu fui no lugar certo né Ai Ai Para Nossa Meu Deus do céu Super Cholly Agora foi eu sem querer Tá Socorro Você me mandou uma coisa Ai Não vi Eu vi O louco Nossa o malandro pulou velho Nossa o malandro pulou velho Nossa o malandro a mente Eu acho muito engraçado vocês vão ver Ai O bicho caindo velho Tudo lucha lucha velho Melhor lucha lucha Que Que Oh mano Atria sonada esse jogo Nossa é incrível Vai 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 Puta eu não vi que eu tava ali Meus parabens Ai tomou um tapa da caveira Ai Ai que eu fiz burro Ai Tomou um tapa da caveira Vai vai willian Boeira 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 Ae Eita Ai Nossa Sobrevivi Sobrevivi Irmão Ah você nem Passou pelo perigo Para sobreviver Ahn Não Salve geral neto Salve geral Tô no tapa de alguém ali Ai Tô vivão Tô vivaldi Ai meu Deus Não caí Nossa Vai Assassin's Nossa Moleque Ai Mas é a trilha sonora desse jogo Ahn Você gosta? Eu acho da hora essa trilha sonora hein mano Caraca Eu não joguei isso 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 Eu não to menino O que que esse joia? Aaaaaaaa É o Aaaaaaaaaa Ahn Que que é esse joia? Faltou um Falta um o que? Ah non Não tô te tirando, velho. Quando lança? Ou é especulações ainda? Ah, ainda não tem data definida, eu acho. Ai, foi. O novo eu não entendo. O pessoal vendo ali, tipo, já é... Dezembro, tá ligado? Que tá passando esse episódio. Ai, como não tem data definida? Já lançou! Eu até quebrei um. Que que esse joia? Esse joia aí. Morando a ver. Compartilha sua pontuação. Não.